Aí nós temos uma citação do Berg muito interessante, ainda nessa tentativa de a gente entender o fundamentalismo dentro de um contexto mais social. O fundamentalismo é um esforço para restaurar a certeza ameaçada. O termo é geralmente aplicado a movimentos religiosos, mas é importante compreender que há muitos fundamentalismos seculares, políticos, filosóficos, estéticos e mesmo culinários. Ele bota até o culinário, como no caso de alguns vegetarianos ou atléticos, como na fidelidade ao determinado time esportivo. Praticamente qualquer ideia ou prática pode se tornar fundamento de um projeto fundamentalista, em níveis muito diferentes de sofisticação, como, por exemplo, nas semelhanças e diferenças entre um teórico marxista e um fanático crente na redução de peso. Além disso, o projeto pode consistir em voltar a uma certeza real ou imaginária do passado, por exemplo, o catolicismo tradicional, ou em olhar com uma postura de segurança para o futuro, como no caso da maioria dos movimentos revolucionários modernos. Em outras palavras, há fundamentalismo reacionários e progressistas. O que todos esses projetos têm em comum é uma promessa para o convertido potencial. Junte-se a nós e você terá certeza que você há muito deseja. Você compreenderá o mundo, saberá quem você é e saberá como viver. Eu acho muito ousada essa análise do Berg, porém é muito interessante aqui a gente perceber o quanto que esse fundamentalismo está para além da religião, o quanto que ele pode acontecer dentro dos espaços políticos e até mesmo, como foi dito aqui, culinários, enfim. A gente percebe isso em alguns discursos de determinados grupos políticos, partidos, enfim. É como se a aderência àquele partido ou àquele discurso fosse a salvação para a humanidade. Então, ou você adere a isso ou você está de fora. Junte-se a nós ou vá para o inferno. Alguma coisa assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Existem aqui semelhanças mesmo com esse movimento fundamentalista tradicional que ocorreu nos Estados Unidos, porém, há coisas que a gente tem de ter certos cuidados aqui também. Eu diria que o fundamentalismo, tal qual, ele potencializa as interpretações acerca de diferentes movimentos que requerem para si uma verdade. Então, ele dá um pontapé inicial, ele abre portas para isso, porém, ele possui características próprias. Possui características próprias. Então, para todos os efeitos, ainda que hajam afinidades, vamos dizer assim, afinidades, aí eu vou usar um recurso do Weber, que é muito utilizado normalmente nos estudos sobre religião, principalmente quando ele escreve sua ética protestante do capitalismo, afinidades eletivas entre determinados movimentos e o fundamentalismo. Não significa que, por exemplo, um movimento de radicalismo político na Venezuela seja expressamente um fundamentalismo. Não significa que determinados comportamentos de intolerância religiosa no Brasil ou fora do Brasil seja do fundamentalismo. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. e ativar o sininho de notificações em que tramite no nosso canal e ativar o sininho de notificações e ativar o sininho de ativar. e ativar o sininho de notificações no meio aoítulo do vilões do planeta video. E ativar o sininho do 26ly x 1